Fala galera, o nome dele é Caio e estamos em mais uma Caio Lounge. E hoje na Caio Lounge, eu e o João vai trazer pra vocês a essência nova da Zig, galera. Tropical, tropical. Logo depois da vinheta. Bom galera, voltamos. A narguilha aqui já está acendendo. E a gente vai falar um pouco da essência aí que a gente achou do cheiro, o cheiro no ambiente. Beleza? Do corte dela. Vamos abrir aqui a caixinha. Vamos sentir o cheiro da essência, o cheirinho do tabaco. A caixinha já é aquele tradicional da Zig, não tem muito detalhe, é uma caixinha bem simples. Só bem silitropical e uma corzinha aí alaranjada com vermelho. Antes de começar a falar do cheiro que ela tem... Antes de começar a falar do cheiro que a essência tem, o cheirinho do tabaco, é que a gente já pode comentar que quando o Caio estava montando o pack, estava com um cheiro bem presente aqui no estúdio. No estúdio final. No estúdio de gravação. E o cheiro... Nossa, o cheiro é muito bom. Eu não senti ainda o cheiro assim. O cheiro é muito bom, só que é meio indefinível, sabe? Então galera, não sei se vocês viram no Instagram da Zig, lá tem um videozinho lá que começa a cair um monte de fruta. Aí lá tem maçã, morango, mamão, abacaxi. Tem um monte de fruta que tem aí. Realmente é uma salada de fruta. E no final a Zig propôs colocar um toque de menta. Aqui cheirando... Cara, eu sinto bastante a presença da menta. Na hora que você puxa, você sente o cheiro, dá aquela refrescância no nariz. Já eu não. Eu não sinto tanta refrescância no nariz, mas eu sinto muito um cheiro de sacolão, sabe? Quando você vai no sacolão e sente o cheiro de todas as frutas juntas, então é basicamente isso que eu sinto. E é mais um iogurte dessas frutas. Eu sinto um cheiro de iogurte dessas frutas. Não sei se é porque é muita fruta misturada, mas eu tô tentando identificar alguma fruta. Eu sinto bastante o pêssego. Eu sinto o pêssego muito fácil. Tem um pouquinho do morango. Ótimo. É, no final assim, quando eu sinto o cheiro, parece que vem um pouquinho do morango. Não sei se é porque eu fumei recentemente aquela do morango. Mas a hora que você termina de puxar, parece que dá um pouquinho do morango, assim. Aquele meio ardido do morango. Verdade. O finalzinho do cheiro é um pouquinho de morango. Um pouquinho de morango. Acho que ele é mais presente. É, mas pra mim, assim, o cheiro da fruta que predomina mais, pra mim, é o pêssego, pelo menos no cheiro. E então, o corte dela, galera, é aquele corte tradicional da zigue, aquele bem picotado. Bem picotado, muito melaço. E como eu falei pro João, eu notei um pouquinho de caro. Mas, tipo assim, é um galho bem pequenininho. Realmente eu não tinha notado isso nas outras essências da zigue. Não sei se foi, sei lá, falta de atenção minha, outras vezes que eu montei. Mas parece que tinha um pouquinho de galho. Não aquele galho de outras marcas, que é maior, assim, mais da zigue. É, assim, mas não é nada que atrapalha. É um galho que cabe certinho na cuba do rosto. É bem pequeno, filho. Beleza? Mais alguma coisa por enquanto? Acho que não. Então, siga aí com o Hot Pack. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, galera, estamos de volta aqui. De começar a degustação da essência, depois de vocês verem esse Hot Pack maravilhosamente gravado por mim. Então, a gente tentou fazer uma coisa diferente. Diferente é isso. Vamos ver no final da edição como vai ficar. É. Beleza. E eu também decidi usar, galera, o alumínio da Zigue. É um alumínio muito bom. Ele é um alumínio muito... Ele não é tão maleável. Então, quer dizer, na minha opinião, pelo menos ele não vai rasgar fácil. Só que você tem que ter mais um pouco de firmeza pra você montar ele. Mas é tranquilo, galera. É muito bom, alumínio. Não tem do que arrumar. Ele é um pouquinho mais barato, mas nada que seja aquele prensa exorbitante, sabe? Não, é normal. Acho que foi 13, acho que eu paguei. Não lembro. 15 ou 13, alguma coisa assim. Mas na NBA da Bacari. O Pedrinho tem, galera. Tem desse de outras marcas também. Vou deixar aí o link aí na descrição do vídeo pra você entrar em contato com ele. Galera de Londrina, viu, galera? E falando da descrição do vídeo, aproveita e deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Chega, vamos puxar? Vamos puxar. Até você vai puxar, né? Fumaça cheirosa. Fumaça é bem cheirosa. Não acendeu ainda, mas, cara... Pô, parece, velho. Uma salada assim de fruta. Aí faz tempo como salada de fruta. Comi semana passada. Tem mais referência. Nossa, velho. Parece que é muito sabor. Diferente. Eu tô esperando... Eu tô esperando... Sabe o que me dá um ratatouille? Quando ele vai comer um doce com salgada e junta aquele... É, é isso aqui, velho. Parece uma... Aquela explosão de sabores. Explosão de sabores. Explosão de sabores. Do Remy. Eu tô esperando muito que quando eu for puxar eu sinta um iogurte de salada de fruta na boca. Ah, eu não senti isso aí, não. Cara, eu sinto... Em questão, assim, de sabor. Um pouco da menta. Cara, falar pra você, eu não senti que a maestrinha é doce. Tipo assim, mesmo se tiver algumas frutas doces ali, tipo mamão, morango, não puxa muito pro doce. É mais um refrescante. O cheiro da essência me agrada bastante. E tá acendendo, galera. Vou passar pro João, vou falar o setup nosso. Bom, galera, setup muito barato. Estava muito barato, porque já saiu da promoção. Mas eu perdi. Vamos lá, né? Eu tô usando aqui o vasinho da Joy. Tô usando aqui o narguilho da Legacy Ruka. Que esse seria o Legacy Flush. É um narguilho com cinco respiros. Bastante diferencial. Vou deixar o card aqui em cima. Tem vídeo na Kaio Laude. Tô usando um pratinho da Anubis. Que é um prato muito bom, muito barato. E ele não sai atímido, tá, galera? Tem prato aí que você compra e você paga... Por exemplo, 24 reais nesse aqui eu paguei. Você pega um de 20, cara. A hora que você usa e põe o carvão nele, sai toda a tinta. Então eu já acho que não compensa. É. E tô usando aqui o Calode da Econo. É um Calode muito barato. Faz de 30 reais. Na MP Tabacaria também tem. E vale muito a pena. Uma dica sobre os pratos, galera. Sempre, quando você for lavar o seu prato, seca o prato por inteiro com um letinho antes de colocar um carvão em cima, por exemplo. Senão vai manchar. Vai manchar tudo, vai apagar seu carvão e não vai ser legal. Beleza. E aí, o que você tá achando? Eu gostei, galera. Essência da ziga é difícil, mas sei lá que é ruim. Não, existe nenhuma essência da ziga até hoje que foi ruim. Tô com prova. Bom. Olha, vou falar a verdade pra você. Vou botacionar aqui. Eu senti o que eu esperava que eu ia zingir. Do morango? Eu senti um iogurte de salada de frutas. Só que irrepressante. É, parece. Por causa da menta. Se não tivesse uma menta, seria realmente aquela essência de sabor bem leitoso, sabe? Sabe aquelas essências que... Por exemplo, chocomilk, doce de leite, que você sente aquele... Ó, galera. Derrubei o carvão e quebrou. Você sente aquele sabor leitoso na boca, né? Bom, a gente começou... Se não tivesse, né? Desculpa interromper. Mas a gente começou colocando dois carvão. Porque a essência doce, ainda mais esse tabaco, é bem cotado. Ele com melasso, bastante melasso, ele queima muito rápido. Então agora vou meter três aqui pra ver. E, bom, como o João tava falando, galera, a essência, cara... É excelente. Eu acho que por ter tanta mistura, acho que cada um que fumar, vai sentir um negócio meio diferente. Aquilo que você tem mais, assim, de nostálgico. Acho que você mais comia, assim, alguma coisa assim. Meu, porque parece. Mas eu acho que a menta... Cara, a menta puxa muito o sabor da menta. Não muito, mas não é uma menta pura. Mas, tipo assim, você sente, cara. Independente de tudo que tiver ali, você vai sentir a menta. Eu sinto bem a menta. Inclusive, é isso que tira o tal do sabor leitoso. Ele quebra esse doce muito forte. E como o Caio falou, essa é uma essência que tem de tudo aí no sabor. Ela é aquela essência que ela vai ser o... Como que eu vou dizer? Ela vai ser a conciliação dos amigos que estão fumando e que tem gostos muito distintos. Quem lembra, teve uma essência aí que chamava Quatro Estações. Que, cara, era uma essência muito boa na época. Hoje já enjoou. Mas eu acho que tem um pouco dessa pegada. Só que não é tão cítrico, tá? Não é que ele mistura de limão, laranja, maracujá, sei lá, tangerina. Acho que a única fruta cítrica que tava lá no Instagram, no videozinho que a Zig gravou e postou, é a laranja. E não é tão presente. Eu sinto muito pouco o gosto da laranja. Vou tirar o carvão que eu acho que... Ó, eu ponhei três carvão, galera. Eu já senti uma pegada mais forte ainda da menta. Bom, coloca três. A hora que você vê que dá uma acendida boa, tira e rotaciona. É. Ah, esse é espetacular. É, eu gostei pra caramba também. Eu tô gostando do cheiro da fumaça. Nem tanto do sabor. O cheiro da fumaça impressiona um pouco. Porque tem algumas essências que o sabor é bom e a fumaça sai num cheiro meio esquisito, sabe? Cara. É muito bom. Eu gostei pra caramba. Meu, a Zig é uma marca excelente. E é preço normal, tá, galera? Sei lá, acho que tava 15 reais o kit. Então, tipo, meu... Muito barato, cara. Não vale muito a pena você experimentar. É, ela manteve o padrão de qualidade da Zig, né? Porque nenhuma essência que... É uma marca que não tem, né? Muita essência e todas elas são de qualidade. São de qualidade. Até a Café Matiato, que é provavelmente a menos comprada. Porque é um sabor... Café é um bagulho que... É, é um sabor mais pra quem gosta. Eu gostei muito do sabor, eu comprei ele de novo. Comentei tanto que eu enjoei. Mas, cara, parabéns aí. É fruta mesmo. E aquele frutado de menos. Música Tudo que a gente falou aí... É muito provável que vocês tiveram a mesma conclusão que a gente. É uma essência pra fumar em qualquer dia. É, vocês vão experimentar? Comenta aí, galera. Você que tá indo na MP Tabacaria, comenta aí no vídeo. Então, é essência frutada. Aquela essência refrescante. Como no Brasil é difícil ter um dia frio, frio... A gente pode fumar essa essência em qualquer dia. Nossa, é top. Não é aquela essência doce, que enjoa, sabe? Essa essência entra na categoria de... Posso comprar, irei comprar novamente. Não é aquela... Ah, essa é fumável. Não. Essa essência aqui, meu... Pode comprar de novo, vale muito a pena. Verdade. Provavelmente a gente vai comprar de novo pra fumar. É que, assim, todas as essências da Ziga, assim, elas são realmente aquela essência que você comprou uma vez e faz sentir vontade de fumar de novo. É a mesma coisa da Happy Fruit, né? Essência de Tutti Frutti, que todo mundo comprou quando lançou e todo mundo recomprou e comprou de novo e comprou de novo. E a de Sete Belo também, que é a Happy Bear, né? Todo mundo comprou e todo mundo comprou de novo. Bom, acho que por hoje é só. É. Se inscreve, deixa o like, ó, estourando o like. Beleza? Nossa Senhora. Dá um like, pô. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.